Fala rapaziada, Theo Santana, DestinoChina.com, mais um vídeo, então, aí falando sobre a China. Hoje, gostaria de falar sobre um tópico bem interessante, que é quem perde dinheiro com a China. Muita gente compra produtos da China, muita gente quer comprar produtos da China, mas tem alguns que saem perdedor. Como em qualquer investimento hoje que você tem na vida, de certa forma, se você investir em ações, você pode comprar na baixa e cair, mas você perder dinheiro com isso, ou seja, você compra na alta e depois vende na baixa. Essas coisas que acontecem no mercado de ação também podem acontecer na China. Às vezes você compra um produto achando que é uma determinada qualidade, você recebe esse produto e vê que não é aquela qualidade que você esperava. Então, tem todos esses imprevistos e o que eu gostaria de falar mesmo é quem realmente perde e por que perde quando está comprando produtos da China. Mas antes de eu começar a falar, se puderem assinar o canal, clica no botão aí, aperta em inscrever, que eu vou ficar super feliz e vou continuar fazendo mais vídeos para vocês aí no outro lado da tela. Mas é isso, então. Para quem perde dinheiro hoje com a China, é difícil dizer assim realmente, mas o que eu posso deixar são aquelas pessoas que têm autoestima muito alta e o famoso sabe em tudo. Essas pessoas têm que tomar bastante cuidado porque elas acabam confiando demais no seu próprio ego e acabam perdendo dinheiro, de certa forma, ou comprando produto errado. Então, às vezes, vale mais a pena você escutar uma pessoa experiente, que já tem experiência no mercado, do que você auto se confiar. O único problema no Brasil é que é muito difícil você hoje confiar nas pessoas, porque posso dar um exemplo bem claro, assim, ontem um cliente entrou em contato e ele falou Teo, eu preciso vender um determinado produto para Hong Kong, mas eu não tenho uma certificação para estar exportando ele, ou seja, eu vou precisar de outra pessoa. Mas o meu medo é que eu passe o meu contato para essa pessoa e essa pessoa comece a vender direto. Como é que você pode me ajudar? Cara, eu falei, infelizmente, eu não posso te ajudar. Você tem que conversar com essa pessoa e tentar chegar em um acordo. Eu não tenho como garantir. Se você não tem a licença de exportação, a única forma de você se autoproteger é você fazendo a licença de exportação para você próprio. Mas é isso, então. Esse é só um exemplo, assim, de vários outros. Você tem que acreditar na sua ideia e também não ter essa autoestima de falar Eu vou fazer tudo por conta própria, eu vou fazer, eu vou comprar. Eu vejo um cliente que me mandou 300 mensagens perguntando, perguntando, perguntando e no final das contas eu percebi, assim, duas palavras que ele basicamente não sabia nada. Ele queria fazer uma exportação via minha empresa, mas no final das contas ele queria... Tipo, uma diferença de 1%, alguma coisa assim, que era um volume inviável. Ele pegou, ah, vou fazer por conta própria e no final das contas ele acabou se dando mal, assim, então tem que tomar bastante coisa e principalmente, posso dar outro exemplo, assim, básico, que quem acaba comprando da China e se dando mal, principalmente nessa época de coronavírus, são aquelas pessoas que compram da China, mas querem o produto para amanhã. Eu recebo muitos contatos de clientes que falam, Péu, eu preciso desse produto. Aí, ele já, provavelmente, ele já entrou com contato com 300 fornecedores na China e no mundo para esse produto e ele não encontrou. Aí, ele acha que o Theo vai encontrar. Pode ser que eu consiga, eu vou atrás e tento procurar muita informação e eu acabo realmente, às vezes, conseguindo. Mas o problema é que ele achava que... Ele falou, ah, esse chinês tem, eu vou comprar dele. Ele perguntou para 300 pessoas, 300 pessoas falaram que não tinha esse produto disponível no mercado, ele perguntou para mim, falei, cara, esse produto não está disponível no mercado, não tem. Daí, ele vê um cara e fala, ah, eu tenho esse produto, ou seja, ah, me deposita então aí. Aí, o cara vai lá e deposita, às vezes, deposita na conta como pessoa física e acaba se dando muito, muito mal, ou seja, o chinês simplesmente, às vezes, acaba nunca mais respondendo. Então, tem que tomar bastante cuidado quanto a isso. O cara que tem o produto, às vezes, não tem e pode ser que aconteça esse tipo de situação. Para quem perde dinheiro também com a China, é a pessoa que, por exemplo, acaba confiando demais no chinês e vê um preço muito, muito barato, além do mercado, ou seja, o cara está vendendo aí, eu vi um outro cliente aí no passado, que ele estava comprando alumínio e, cara, o preço do alumínio é um padrão mundial, assim, digamos que a tonelada é 2 mil dólares e o chinês estava vendendo para ele a 1.200 dólares. Ele falou, cara, tem um chinês aqui que está me vendendo a 1.200 dólares, ele é muito barato, é um dos mais baratos que eu encontrei, eu vou comprar, não sei o quê. Afinal das contas, ele acabou comprando o produto, quando recebeu, ele recebeu também os alumínios, mas em forma de cimento, não em barra de alumínio, né? Então, esses tipos de situações onde você vê um preço basicamente inviável, tomem muito, muito cuidado, porque pode ser um golpe ou pode ser um problema para vocês aí no Brasil. Então, esse é um outro tipo de situação também para quem trabalha aí com produtos reciclados. Eu vejo gente que trabalha aí com reciclagem de cobre, de latinha, essas coisas que eles falam, cara, esse aqui tem um produto muito barato, tem os caras vendendo. Tomem bastante, bastante, bastante cuidado. E às vezes também, uma coisa assim que eu posso dar uma dica, não acredite que o preço da China seja o melhor do mundo, seja o mais barato do mundo, que às vezes não é. Então, é bom sempre fazer uma pesquisa, procure um profissional, procure uma equipe onde possa te dar um suporte, que com certeza você vai conseguir bastante informação sobre esse determinado tipo de produto. E não tente no seu próprio ego, ou seja, acreditar que você sabe tudo e acabar se dando mal. Então, tome bastante cuidado, pergunte, pergunte, pergunte e nunca peguem o mais barato. Os mais baratos, com certeza, vão lhe trazer grandes, grandes, grandes problemas. Mas, de qualquer forma, é isso. Foi só uma informação aí. Um vídeo rápido, prático e claro. Se vocês tiverem qualquer dúvida, não se esqueçam de se inscrever no canal aí. Clique no botãozinho de se inscrever. A gente está fazendo podcast também. Se vocês quiserem acessar, entre no Spotify, Destino China Podcast e a gente posta vídeos e podcast direto no Spotify ali. Beleza? Não vídeos no Spotify, vídeos no YouTube e podcast dentro do Spotify. Valeu? Muito obrigado. Agradeço que vocês assistiram até o final. Fiquem com Deus. E é isso. Qualquer dúvida, não se esqueçam de mandar mensagem aí embaixo que eu vou estar respondendo para vocês direto aí no Brasil. Valeu? Um abraço. Se cuidem. Até mais. Fui! Tchau, tchau, tchau.